Convidamos para a próxima palestra Manoel Lisboa da Silva especialista em polímeros inovação e novos negócios que falará sobre o tema o desenvolvimento dos novos materiais e o impacto na evolução da sociedade. Olá Manoel, boa tarde. Está no mundo ou está ouvindo? Estamos te ouvindo agora. Muito obrigado e parabéns pelo Congresso, palestras realmente fantásticas que eu estava assistindo até agora e fico muito feliz de estar participando aí do Congresso. Muito bem. Boa tarde a todos. Posso começar? Então vamos lá. Pessoal, o que tem a ver os materiais, como eles têm contribuído para os avanços tecnológicos da humanidade? Até agora nós estamos focados em o que está acontecendo no presente e o que vai acontecer no futuro. Eu queria levar vocês agora para fazer um passeio no passado e entender por que que nós estamos nesse momento e como o plástico é importante hoje para a nossa sociedade. Mas antes disso, eu queria fazer uma reflexão com vocês, uma contextualização, assim que eu conseguir, acho que eu não estou conseguindo mudar meu slide. Deixa eu só ver aqui, mudei. Pronto, mudei. Nossa contextualização, né? Como é que criam as nossas crenças? Hoje a gente tem algumas crenças, principalmente com relação ao plástico, que não é um material sustentável, que ele agrede à natureza. E eu queria entender, queríamos discutir com vocês como isso foi criado e como isso acabou acontecendo e quais os impactos que isso dá dentro da nossa sociedade. Então, vamos entender o seguinte, por que que eu faço alguma coisa de uma maneira ou de outra maneira? O que que é meu comportamento? O que que eu faço? Quais são as minhas ações? O que eu falo? O que eu escrevo? O que que eu tenho feito nos dias a dias? Isso é baseado muito forte dentro das minhas crenças, no que eu acredito. As minhas ações são baseadas no que eu acredito. E o que eu acredito é baseado no meu conhecimento, que é o que a gente discutiu hoje, né? Então, falta um pouquinho de educação, por isso que o clássico acaba tendo este mau entendimento por conta da sociedade. Mas aqui vale a pena a gente fazer um pouquinho de reflexão sobre isso. Muitas pessoas pensam que conhecimento é você simplesmente fazer uma análise sensorial. O que que é isso? Eu faço uma leitura, eu ouço, eu aprendi com a família, eu aprendi na sociedade, ou eu li na internet. A partir desse momento, eu acredito que isso é conhecimento, e aí eu já criei uma crença, só que foi criada em cima de um de dados, e não de informação. E aí, como é que a gente transforma isso? A gente vai para um outro patamar, onde que a gente começa realmente a ter uma atividade de raciocínio com relação aos dados que nós coletamos. A primeira parte é como eu analiso esses dados. Eu pego esses dados e faço uma análise crítica deles, e aí começo a separar o que eu acho que é correto e o que não é correto. A partir do momento que eu tenho essa análise, eu criei o que? Eu criei minha informação. E a partir das informações, de todos os conjuntos que eu tenho de informação, aí sim, aí eu crio o meu conhecimento. Porque eu confronto as informações, eu confronto os dados, e aí eu trago isso aí na luz da verdade, e a partir daí que eu deveria estar criando as minhas crenças. Porém, quando eu tenho uma crença muito enraizada, ela acaba, por exemplo, impedindo que eu adquira novos conhecimentos. E aí, eu acabo não evoluindo. Então, é muito importante que a gente consiga ter uma base de conhecimento correto, para que se formem crenças corretas, e a partir de crenças corretas, eu tenho condições de tomar decisões mais corretas. Bom, e aí, a partir desse momento, o que eu faço? O que eu entendo? Eu entendo que tudo isso, a base é meu conhecimento. A partir do momento que eu tenho o conhecimento correto, crio crenças corretas e tomo decisões corretas. Agora, vamos voltar um pouquinho lá na história, né? Como é que tudo isso começou? Como é que começou o desenvolvimento humano? Como é que começou a formação do homem? E como os materiais vêm contribuindo para essa formação ao longo da história? Tudo começou a partir do momento que o homem se levanta, e a partir desse momento que ele se levantou, ele consegue ficar com as mãos livres. A partir do momento que ele fica com as mãos livres, ele tem a capacidade para manipular duas coisas muito importantes, que foi para a nossa sociedade. Primeiro, a manipulação de armas, que era para se proteger, e, segundo, a manipulação de ferramentas. E aí, para que tudo isso aconteça, aí a gente começa a história nossa com relação aos materiais. O primeiro material, obviamente, que a gente teve foram os materiais naturais, que, obviamente, devem ter sido uma pedra. A partir do momento que ele percebeu que ele tinha uma pedra e que ele conseguia atirar uma pedra em um animal, tanto para se proteger ou para arrumar a alimentação, ele conseguiu ter um padrão de vida, uma qualidade de vida, e, principalmente, uma maior competitividade na sua sobrevivência. E aí ele começou, no primeiro momento, usando os materiais naturais, que eram a pedra, que eram a madeira, o graveto de madeira. Aí, a partir da madeira, ele começa a fazer o arco e flecha, aí ele começa a usar o osso, marfim, tudo isso são materiais que ele tinha na época. E aí ele conhecia o fogo. Ele conhecia, porém, não dominava o fogo. A partir de tudo isso, ele consegue ter o quê? Ele consegue ter um padrão de vida melhor, consegue ter mais tempo, ele não precisa ficar caçando o tempo todo, ele consegue caçar com maior qualidade e armazenar alimentos, e, a partir disso, ele começa a ter tempo para começar a desenvolver o seu intelecto. Vai se passando, aí eu pergunto para vocês, qual será que foi o segundo material que o homem trabalhou? Vamos pensar no seguinte, ele conhecia o fogo e conhecia a argila. Com o fogo e a argila, ele consegue fazer um dos primeiros materiais aí, que é o material cerâmico. E o que muda em termos de sociedade quando ele faz o material cerâmico? Ele consegue cozinhar melhor, ele consegue armazenar melhor, e ele consegue, obviamente, ter um padrão de vida melhor. E, a partir daí, ele começa a desenvolver um padrão já de sociedade, começa a sair de aldeia e começar as pequenas cidades. E aí, a gente questiona muito a questão do plástico, que ele não degrada, não degrada. Vamos nos lembrar que nós temos cerâmicas que já tem em torno de 15 mil anos e elas também não se degradaram. O importante, quando você fala em degradação, é você ter um ambiente correto para a degradação. Senão, nenhum material vai se degradar. E, a partir do momento que ele conhece o fogo, ele conhece a cerâmica e ele controla melhor o fogo, ele começa a desenvolver o quê? Ele começa a desenvolver os metais. E aí, com os metais, o que ele consegue ter? Ferramentas melhores e armas de proteção melhores. Aí, para que são as armas? Elas surgem nesse momento. Porque, a partir do momento que você tem excesso de produtividade, você tem que armazenar essa produtividade. Você tem que armazenar essa produtividade, você começa a formar o quê? Uma sociedade mais estruturada. Eu saio de uma sociedade onde eu falo somente por... Eu tenho os traços de sangue e idiomas e eu venho agora formando camadas sociais. Para que eu preciso das camadas sociais? Eu vou precisar dos soldados para proteger aquela produção. Eu vou precisar dos agricultores para que se produzam melhor. Eu reparto o trabalho. E eu preciso também do primeiro contador. Eu preciso entender como é que faz essa contabilidade. E aí, a contabilidade... Você vai saber quanto que eu coloquei, quanto que o Luizinho colocou. E, a partir desse momento, você começa a ter o quê? Uma das invenções mais fabulosas da nossa humanidade, que foi a leitura, que foi a linguagem, a escrita. A escrita nos permitiu transferir nosso conhecimento tanto regionalmente quanto através da história. Você consegue acumular o conhecimento. E um dos primeiros materiais que se utilizou para fazer isso foi a própria Serane. E, obviamente, depois a gente foi evoluindo para outros materiais para viabilizar mais conhecimento e mais divulgação, mais informação. Bom, vamos pensar, então, o que aconteceu depois na Idade Média. Na Idade Média, a gente tinha uma sociedade baseada principalmente na igreja e nos reinados. e uma sociedade latifundiária. E aí, dentro da Idade Média, a gente tinha o quê? Obviamente, a gente não teve muito desenvolvimento de material, mas a gente teve muito desenvolvimento da engenharia. Então, as grandes cidades, as grandes pontes. E aí, o material que se sobressaiu nesse momento foi o próprio cimento que viabilizou a construção de várias obras públicas e de infraestrutura. E a gente tinha também, nessa época, a gente começou a ter um outro desenvolvimento de embalagem, que era o vidro, que a gente já começava a ter que transportar alguns materiais, principalmente as bebidas. As bebidas da época, vamos lembrar, que a água tinha muito problema de contaminação. Então, quando você tinha uma bebida alcoolizada, você tinha menos risco de contaminação. Então, aí você tinha um vinho, foi na época que apareceu a cerveja, e aí você precisava de embalagens para fazer isso, e o vidro apareceu para atender essa necessidade. Ele já existia, ele foi melhorado. E aí nós temos, a gente saindo também do papiro, e saímos da tábua cerâmica, migramos para o papiro, e agora nós já estamos migrando para o papel. E o que o papel permite? Ele vai permitir a transferência de mais conhecimento. E, nessa época, também começamos a utilizar mais o tear, de uma forma um pouco mais industrial, e um ferro mais bruto também era produzido nessa época. Então, entramos numa outra época, que é a Idade Moderna, onde que a gente começa a nossa Revolução Industrial. E aí, qual que foi o ícone de material que a gente tinha nessa época, né? A gente começa a ter o papel ainda, voltando a crescer. A partir do momento que o papel cresce, eu começo a ter traduções de livros antigos, mas imagina, eu tenho a tradução dele feito pelos estrelas, o tanto que isso demora para disseminar a cultura. E aí, eu tenho um grande invento, que foi o prelo, que é a prensa. Aí, eu consegui imprimir vários livros. A partir do momento que eu tenho vários livros impressos, a disseminação do conhecimento acontece, começa a acontecer em grande escala. E aí, eu começo a ter uma sociedade que começa pensando cada vez mais. Pensando cada vez mais, eu consigo estar desenvolvendo outros materiais, tudo com base em conhecimento empírico. Mas aí, eu desenvolvo um grande material que desenvolveu, que modificou muito a sociedade, que foi o aço. É importante notar que, a partir do momento que eu desenvolvo o aço, eu mudo algumas estruturas da minha sociedade. Eu tinha uma produção concentrada na mão de artesãos, e aí eu começo a ter uma produção em série. Essa produção em série, ela modifica muito. Por quê? Antes, o homem ia onde estava o alimento, eu não tinha transporte. A partir do momento que eu tenho uma produção em série, concentrada, eu preciso depois um papel para distribuir. E aí, eu começo a ter um grande desenvolvimento da própria indústria de transportes. Continuando, e aí nós vamos para a nossa idade moderna. Nossa idade moderna, continuamos ainda com os desenvolvimentos. Desculpa. Lembrando que, na idade moderna, a gente também teve o desenvolvimento de um outro material, na verdade, a melhoria de um material, que, obviamente, trouxe muitos avanços, principalmente para a área de saúde. Quando eu tenho um vidro de boa qualidade, eu consigo desenvolver, eu consigo entender o sistema de micro-organismos, e aí eu consigo cuidar seguramente da saúde, e baseado dentro de um material. E aí nós chegamos na idade que nós temos hoje, que é a nossa idade contemporânea. E o que acontece na idade contemporânea? Muda completamente a forma como a gente vinha vindo à sociedade até esse momento. Nós estamos lá, saímos de onde a gente coletava, tratava o material, e aí a gente vem para uma forma diferente. O que nós entendemos na idade moderna, na idade contemporânea? Nós entendemos a teoria do átomo, como é que o átomo funciona, a gente entende de física quântica, a gente começa a ter mais equipamentos, os microscópios eletrânicos, a gente tem o laser, a gente tem a utilização de raio-x, a gente começa a entender muito mais a estrutura. A partir do momento que a gente entende toda essa estrutura, nós chegamos numa coisa muito importante, que é a ligação química. Eu entendo a ligação química. E aí, o que acontece a partir desse momento? Eu vou para uma outra fase. Eu entendo a ligação química, eu consigo entender e construir a molécula, eu consigo fazer a reação química, e aí eu consigo sintetizar novos materiais. Materiais baseados não mais apenas no imperiumírus, mas baseados na ciência, e eu consigo desenhar eles. E é o que nós estamos vendo a partir já de 60, 70 anos atrás, o aparecimento de novos materiais, que é exatamente o que acontece quando eu tenho o plástico. Eu consigo desenhar e projetar o plástico. A partir desse momento, eu crio o quê? Eu crio uma independência dos materiais naturais. Eu consigo utilizar os recursos naturais e desenhar materiais exatamente, especificamente, para as minhas aplicações. E o que acontece quando eu faço tudo isso? Na verdade, a gente tem aqui, são dois... Para a gente contextualizar mais um pouquinho, a gente basear em cima de dois pilares, do lado de matéria-prima e tecnologia, e do outro lado de energia. Vamos ver o que aconteceu com a energia. Primeiro momento de energia que eu uso, que é para transformar materiais, para produzir materiais, para viabilizar a nossa produção, eu preciso de energia. E a gente vê o que vai acontecendo com a evolução da energia. Primeiro, a energia que eu tinha, obviamente, era madeira. Fui migrando para o carvão, petróleo, energia hidráulica, energia nuclear, energia gás natural, energia eólica, e agora a gente trabalhando com energia fotovoltaica. E aí, se vocês olharem para esse lado, o que a gente vai acontecendo? Obviamente, quando eu tenho madeira, eu quase não preciso de nada para queimar madeira, eu posso queimá-la no chão. A partir do momento que eu vou crescer no meu nível de produção de energia, obviamente, eu vou ter novos materiais para estar viabilizando o uso dessas energias. E do outro lado, a gente viu bastante aí a revolução industrial, utilizando os materiais, começando com metais, trabalhando com plásticos, trabalhando com o semicondutor. Tudo que nós temos hoje, de que a gente viabiliza, a própria internet, ela é muito baseada no semicondutor, em fibra ótica, que foram materiais que foram produzidos utilizando ciências e engenharia de materiais. E, se a gente for pensar agora, além de matéria-prima e energia, uma outra provocação que eu digo para vocês aí, é a questão da revolução que a gente vai ter que enfrentar agora, é a questão de alimento. vamos ter alimento e como a ciência de materiais e como os plásticos vão estar contribuindo muito para a melhoria da produção no campo, para a melhoria de evitar perdas e de melhorar significativamente e apoiar essa revolução na área de alimentos. Bom, e o que significa tudo isso? essa melhoria, esses novos materiais que surgiram na sociedade, eles permitiram o quê? Uma melhoria de qualidade muito grande para as pessoas. E aí, o que aconteceu? Nós vimos aí a população crescendo significativamente e a gente percebe aqui, a partir da revolução industrial, o que aconteceu com o número de pessoas no mundo. E é aqui que a gente começa a se preocupar e a gente começa a ter que começar cada vez mais a conversar e implementar a economia circular, que a gente não tem mais condições de fornecer material para essa quantidade de pessoas que tem hoje no mundo. E aí, só para a gente acompanhar o que vem acontecendo desde o material da pedra, chegando aí aos semicondutores, materiais de alta qualidade, fibra de carbono e outros. A partir do momento que eu tenho uma produção concentrada, eu preciso distribuir. E para distribuir, eu tenho necessidade de conexão e transporte. Conexão e transporte, eu vou precisar das hidrovias, das infosvias, das rodovias. E eu vou precisar também de uma outra coisa muito importante quando eu tenho que transportar, quando eu tenho que ter embalagem. A gente não consome mais onde é produzido o alimento. O alimento é produzido de forma concentrada e nós consumimos em outro lugar. Ele é feito de forma distribuída. E aí que eu preciso utilizar a embalagem. Quais são os requisitos que eu preciso para a embalagem? Ele tem que proteger tanto o produto como o meio ambiente. Ele não pode contaminar nenhum dos dois. Obviamente, tem que ter uma resistência mecânica para tudo isso. Tem que ser leve, eu estou falando de transporte, eu não vou transportar produtos pesados, ele tem que ser leve e tem que ter disponibilidade e preço que sejam competitivos. E, centro desse cenário, quando a gente precisa transportar, lembrando que eu tenho produção concentrada e vou para uma produção distribuída, aí eu entro no que é o plástico, que é um material que ele é leve, é inerte, ele tem, é resistente, eu imagino hoje uma embalagem de arroz ou uma embalagem de milho, para mim, hoje é o material mais adequado que eu tenho para transportar, é o plástico. Tem disponibilidade, tem preço e uma coisa muito importante que ele é reciclável e reutilizável. isso que a gente tem que passar para as pessoas que muitas pessoas ainda acreditam que o plástico não vai ser reutilizado ou reciclado, ele é reciclado sim. E aí chegamos a uma conclusão muito importante, o plástico hoje ele serve para a sociedade basicamente para duas coisas muito importantes, primeiro ele transporta e protege, essas são as duas funções básicas do plástico hoje, o maior uso que vocês veem do plástico hoje, eles estão atendendo essas duas funções. Primeira função, transporte, nenhum material hoje transporta melhor que o plástico e proteção, nós vamos mostrar para vocês vários exemplos onde ele trabalha de proteção. Bom, o que é o plástico? Como é que a sociedade enxerga o plástico? Hoje a sociedade enxerga o plástico, infelizmente, como um material que ele está agredindo. Essa talvez é uma parte da história que infelizmente ele está indo de forma errônea. E nós, como nós enxergamos o plástico, para quem conhece bem a cadeia do plástico, o plástico hoje ele está presente em várias atividades de nossa vida. Nós estamos passando aqui, ele está sendo utilizado proteção e transporte, a gente percebe isso na indústria de saneamento, médico, alimentos, transporte nos carros, eletroeletrônico, nosso lazer, produção de energia, infraestrutura, construção civil, higiene, limpeza, agricultura. São todos os setores onde o plástico está presente hoje. vamos lá. E na verdade ele tem uma pegada de preservação. Aqui eu quero repetir algumas vezes. O plástico preserva a vida, preserva a sociedade, preserva o planeta. O que destrói é o escarte errado. Ele tem várias consequências, não só como destruição, também como perda de matéria-prima e energia. Então vamos pegar como exemplos saneamento, que é super importante para a gente. Saneamento significa proteção, é proteção da vida. E aí, onde nós temos o plástico hoje? Se a gente acorda de manhã, a gente já vai estar recebendo lá com segurança a água que está passando por um tubo de plástico, foi armazenada numa caixa de polietileno, foi transportada nas paredes através dos tubos, que hoje nós nem lembramos mais que existem tubos, porque hoje eles não vazam mais, antes a gente sabia, quem é mais velho sabe onde estava toda a tubulação da casa, porque em algum momento ela falhava, além disso entupia, trazia sujeira, hoje não. O plástico, quando você faz uma rede de plástico, ela é super segura e tem uma coisa muito importante do plástico, ele tem que turar, então ele está lá, ele vai turar 50 anos, isso é maravilhoso, ele não tem que se degradar, ele tem que estar lá porque ele vai assumir essa função de estar trazendo água para a gente de forma segura durante vários e vários anos. Depois que nós passamos e utilizamos todas as nossas águas, nós precisamos descartar, aí novamente o plástico serve como proteção e transporte, o que ele transporta? Ele transporta de maneira segura todos os esgotos, e ele protege o que? Ele protege todo o lençol freado, não deixando de ter contaminação, e eu não vejo material que tenha essa capacidade de fazer isso de forma melhor. No passado, usávamos manilhas de cerâmica, qualquer movimentação de solo, elas vazavam e jogavam toda a água servida no solo. Além disso, ainda temos depois, ele atuando nos aterros sanitários, manta de impermeabilização, feita de polietileno ou de PVC, e uma coisa importante que precisamos evoluir é aprender a utilizar a água de reuso, porque ela evita dar enchentes e ela significativamente uma economia de energia e principalmente disponibilidade de mais água. E aí a gente nem precisa discutir, eu acho que vocês já viram bastante sobre isso, o efeito de proteção que o plástico teve com relação principalmente ao COVID agora e principalmente para quem trabalha na área hospitalar. O efeito de produção e transporte que ele tem dentro do agrícola, trazendo semente, levando fertilizante nos equipamentos agrícolas e nos sistemas de armazenamento e principalmente de transporte. E aí, o que acontece? Essa parte, eu acho que fica mais claro se a gente entender que o plástico realmente serve a várias atividades dentro da nossa sociedade. O que não está muito claro e o que a gente tem que trazer cada vez mais é o que? O que acontece? O que acontece com o plástico depois do consumo? Primeira coisa muito importante, a gente tem que reduzir o consumo sim. Segunda coisa, temos que reutilizar. Quando for possível reutilizar, nós reutilizamos. Terceira coisa, nós temos que ir para a reciclagem. Primeira ordem de reciclagem, reciclagem que chamamos primária, ela já acontece dentro das empresas. E a segunda reciclagem, é a reciclagem pós-consumo, que está acontecendo cada vez mais. Existe uma parte que às vezes a reciclagem mecânica não ainda consegue reutilizar. O plástico vai ser jogado fora? Não. Ele ainda é uma fonte grande de carbono, que é matéria-prima e energia. Já vimos hoje alguns palestrantes falando da reciclagem química. Basicamente, temos duas reciclagens químicas. Primeiro, nós chamamos de piroles, onde que eu posso transformar em óleo ou nafta. Óleo combustível, inclusive, para usar nas prefeituras, nos municípios, no estado, nas empresas. E a segunda que eu posso fazer também é reciclagem gás de síntese, na qual eu transformo tudo em moléculas pequenas, vou reconstituindo, eu posso fazer o metanol, do metanol eu faço o etanol, do etanol eu chego no eteno, que é a rota que a Braskem tem hoje, ao invés de usar o eteno de cana-de-açúcar, eu posso usar o eteno gerado do plástico pós-consumo e aí, novamente, consigo produzir um poloetileno de excelente qualidade. Indo depois, quarta ordem de reciclagem, de utilização, eu posso ainda fazer a reciclagem energética, o plástico ainda tem uma capacidade grande de energia, ele tem a capacidade, o poder calorífico parecido com óleo combustível, então eu posso, posso não, eu devo e tenho que utilizá-lo. E aqui, a gente faz uma observação, descarte corretamente, vocês descartando corretamente, ele vai para o aterro, ou ele vai para uma de reciclagem, ou ele pode ir para o aterro, se ele for para o aterro, ele pode ser reciclado imediatamente, ou se ele ficar dentro do aterro, é um material inértil, ele está lá formando uma fonte de carbono e de energia que pode ser utilizado no futuro quando você tiver, quando tivermos tecnologias que sejam viáveis economicamente para utilizá-lo como fonte de matéria-prima, e que isso já vai acontecendo, já tem algumas empresas fazendo esse trabalho. Então, faça o descarte correto, que ele vai se transformar em energia e pode se transformar em matéria-prima. E aí, vamos falar um pouquinho da evolução, só para a gente perceber como é que a gente fez isso. Então, o grande desafio antes foi a primeira geração, a primeira fase da empresa, das indústrias, que era o químico e que tinha lá fazer as moléculas, conseguiram sintetizar as moléculas. Segunda, eu tenho que pegar essas moléculas e transformar de processo produtivo, que é o que acontece hoje. As empresas petroquímicas já conseguem fazer um processo limpo, eficiente, e que, com água de reúso, acho que a Fabiana colocou isso daí hoje, quando a Braskem faz isso, buscando aí um equilíbrio, inclusive, de pegada de carbono. Então, a empresa produtora, a segunda geração, é uma empresa extremamente limpa e que trabalha nos maiores padrões de qualidade. Terceira geração, muito limpa essas empresas, vai transformar a resina em matéria-prima. E aí, foi feito um trabalho excelente, que aí foi feito que o plástico, ele tinha uma imagem de ser um produto de má qualidade, e hoje, ele mudou completamente, é um produto de excelente qualidade. Então, você pode utilizar em qualquer tipo de produto, ele apresenta características excelentes. E o que nós temos, o grande desafio agora, é ir para a quarta geração. O que é a quarta geração? É nós entendermos como reciclar tudo isso. E aí, passa por alguns fatores muito importantes. Nosso primeiro desafio é educar as pessoas a descartar corretamente e saber que ele é um material de excelente qualidade. Segundo, nós temos que desenvolver tecnologias e a começar a aplicar tecnologias, não só mostrar que tem essas tecnologias, mas a colocar em grande escala e saber que ele está sendo utilizado, que vai ser ponte de matéria-prima. E isso tudo dentro do novo conceito que é da economia circular e hoje o plástico é o material que tem a maior aderência hoje para a economia circular. Ele é reciclável, pode ser reciclado e o custo de reciclagem, de consumo de energia é muito mais baixo do que os materiais. E o grande que nós temos que fazer agora é trabalhar com isso. Já aconteceu isso antes? Já aconteceu? Já aconteceu? De resíduos, ele está dando problemas, já aconteceu com o alimento, o alimento é jogado na rua, hoje a gente percebe que o alimento é jogado dentro do aterro de forma correta, não te dá nenhum impacto. Já aconteceu principalmente com os sistemas de esgoto, quem vai para os países antigos reinos, eles não tinham banheiro, aí evoluímos do banheiro para uma fossa e para os sistemas de tratamento, resolvido. A gente tinha poluição do ar, foi aportada a tecnologia, hoje resolvido. é um impacto muito menor e aqui que nós estamos começando hoje é que a indústria do aço começou há 40 anos atrás, que o aço, o perro era jogado na rua, não tinha valor e hoje o perro não fica mais na rua, porque desenvolveram a cadeia de reciclagem e hoje ele é se transformado em matéria-prima. Essa mesma tecnologia, esse mesmo conceito que nós temos que trazer para a indústria do plástico, é matéria-prima, tem que ser considerado com matéria-prima, é reciclável e é muito mais fácil transformar um pós-consumo em outro produto do que você trazer lá desde a fronte, a extração de recursos naturais através do petróleo. Em função disso, o que nós criamos? Nós criamos um monte de crenças, aí se a gente for ver assim, posso passar debaixo de escada, eu tenho que ter uma ferradura, eu tenho medo de gato preto, então são crenças que criamos que a gente nem imagina de onde veio, mas elas têm um impacto muito grande no nosso poder de decisão. Infelizmente, algumas crenças foram colocadas para o plástico que ele não é sustentável, que ele não é reciclável e que ele faz mal para o ambiente e nós temos que trabalhar isso. Como é que nós trabalhamos isso? Através da educação. A primeira coisa que temos que fazer é começar a gerar um conteúdo correto, um conteúdo que a sociedade consiga entender. A segunda coisa que nós temos que fazer é fazer uma integração, fazer uma comunicação e trabalhar principalmente na educação, no sentido de trazer, mudar as crenças e trazer as crenças de forma correta. E como é que nós temos que fazer essa integração? Nós temos que parar de achar que o problema é somente meu ou da indústria do plástico ou do brand owner. O problema é de todos, inclusive meu como consumidor, porque se eu perder a opção de utilizar o plástico como embalagem ou como produtos, que outro material eu vou ter no lugar? Que custo que isso vai resultar para mim? E principalmente, qual o impacto ambiental que deverá ser feito? Então, eu acho muito importante a gente estar trazendo o setor produtivo, sindicatos, as entidades de classe, profissionais da área que trabalham com o plástico, academia, as escolas. Trazemos todos numa base, conseguir montar essa base e com essa base trazermos informações corretas e que essas informações sejam levadas de forma estruturada para a sociedade. E esse é um esforço grande que exige educação, que exige investimentos e pensar de forma integrada, que o problema não é dele ou do outro, o problema é nosso como sociedade. E aí, quais são os nossos grandes desafios? Os nossos grandes desafios é educação, engajamento, tecnologia, temos que investir em tecnologia, sim. Temos que repensar essa questão do biodegradável e reciclagem. O biodegradável pode ser utilizado em algumas aplicações que ele faz sentido, onde o sistema de coleta gastaria mais do que a própria energia que eu tenho dentro dele. Então, pense comigo. Quando eu produzo um material, eu tenho lá desde a coleta, eu vou trazendo esse material e aí eu gasto energia, eu gasto material e eu gasto mão de obra e aí eu produzo esse material. E dentro desse material, um produto, eu acabei de utilizar, ele ainda continua com energia e com matéria-prima lá dentro. O que eu quero? Que isso desapareça? Não! Eu preciso reciclar isso. E quando eu venho para o conceito do biodegradável, eu também gasto toda essa energia e ele chega aqui com essa energia. Aí, a partir do momento, vou deixar ele embora, virar o quê? CO2 ou virar metano? Então, temos que repensar. Não sou contra. Temos algumas aplicações que ele faz sentido, mas o correto é entender que a reciclagem é a melhor opção. Reciclagem, primeiro, redução, reuso, reciclagem mecânica, reciclagem química e reciclagem energética. Eu acho que é dentro dessa lógica. nós estamos trabalhando. Hoje, nós temos aí um trabalho que seria a Plastic Experience, que a gente está tentando. Nós estamos reunindo algumas pessoas para começar a trabalhar dentro de reunir essas informações e começar a levar informações corretas e estruturadas para a sociedade. Eu acho que é isso. Tentei fechar no tempo aqui, não sei se vou conseguir. Eu fico aberto para perguntas. Nós agradecemos o Manuel Lisboa da Silva, especialista em polímeros, inovação e novos negócios. E temos, sim, Manuel, três minutinhos ainda para responder algumas perguntas que foram enviadas aqui pelos congressistas. Eu vou começar pela do Roberto Roedel. Falando em impacto na sociedade, por muitas vezes o plástico é visto como vilão, mesmo com toda a sutilidade, apenas um exemplo, no enfrentamento de uma pandemia, a quantidade de plástico utilizado na medicina. No entanto, lidamos muitas vezes com pessoas sem conhecimento técnico e que propagam informações equivocadas. Mídias sociais, mídias impressas, publicidade. Como lidar com essa questão? Ou seja, o que está ao nosso alcance para mudar a percepção dessa valiosa matéria-prima? Perfeito. Eu acho que é primeiro que a gente colocou lá é a questão da gente trabalhar na educação. E a educação é a responsabilidade de todos, não somente do pessoal que está no setor plástico. Então, quando eu falei ali, a gente começar a integrar, integrar a universidade, integrar a sociedade, trazer o brandy-owner, trazer todos para conseguirmos passar essa informação de forma correta para a população e tirar, desmistificar que o plástico, ele polui. O plástico não polui, é material inédito. Nós só temos que educar. E o que eu posso fazer com a pessoa? Eu que conheço, eu tenho que levar essa mensagem. Eu tenho que levar essa mensagem para as escolas, eu tenho que questionar quando alguém coloca um brandy-owner, se ele está querendo sair do plástico para ficar mais fácil para vender seus produtos, eu tenho que ir lá como consumidor dizendo, questionar, por que você está fazendo isso? Em que base você está utilizando isso? Então, nós temos que mudar essa postura com relação a quando nós vemos alguma coisa contra o plástico. E o que acontece muito que eu vejo, nós ficamos gritando dentro das nossas paredes. A gente reclama e a gente tem que colocar isso para fora, porque dentro do setor plástico nós sabemos que ele é um material extremamente sustentável. Perfeito, Manuel, vamos tentar responder rapidinho aqui a pergunta do Luiz Fernando Cassinelli, ele pergunta se os plásticos que vão para o aterro viram gás de efeito estufa? Plásticos não, não vira gás de efeito estufa. Excelente pergunta, Cassinelli. Cassinelli, vamos pensar o seguinte, 55% a 60% do que vai para o aterro é o lixo orgânico. Lixo orgânico significa o quê? Significa resto de alimentos que nós estamos perdendo. e o plástico vai ter uma participação bem baixa, ele vai estar lá, ele é um material inerte que ele pode ser utilizado como fonte de matéria-prima para fazer uma própria reciclagem mecânica, reciclagem química ou mesmo reciclagem energética. Então, o plástico, se ele chegar corretamente do aterro, ele não vai apresentar nenhum impacto ambiental, porque ele não pode ser deixado de forma nenhuma nas ruas. Bacana. Bom, Manuel Lisboa, a gente teria mais uma série de perguntas aqui, mas infelizmente em função do tempo eu vou já te agradecer pela tua participação aqui no Congresso e nós te esperamos de volta às 17 horas no debate, ok? Muito obrigado. E só queria deixar mais um recado também de nós todas as quintas, a gente promove um debatezinho sobre principalmente um rap de inovação e pode procurar lá no Instagram do Classic Experience que está sempre o convite por lá. e é sempre trabalhando nessa parte de divulgação. Muito obrigado. Parabéns novamente pelo evento. Ótimo, convite feito então pelo Manuel. Vamos lá então, seguindo a nossa agenda e relembrando vocês de alguns recados importantes que para acessar a tradução simultânea basta selecionar o idioma no canto superior esquerdo. Os materiais em inglês como o guia do congressista e os slides aqui do evento estão disponíveis no site cbplastico.com.br. Lembramos também que o certificado de participação no 4º Congresso Brasileiro do Plástico será concedido aos que tiverem pelo menos 70% de participação nas palestras. Deixe suas perguntas aos palestrantes aqui embaixo no campo específico para perguntas. O espaço está localizado aqui no rodapé da tela de transmissão. Nós responderemos as perguntas ao vivo de acordo com o... Cássio, seu Cássio, alô? Manuel, eu vou só te avisar isso. Obrigada.